Indignação, essa é a palavra que resume o descontentamento dos moradores do bairro Colônia. No caminho que Cláudia faz todos os dias com o filho para ir à escola, não há passeios. O mato quase toma conta da rua e os riscos são cada vez maiores. Primeiro que a gente está reclamando é na hora que a gente está levando as crianças da gente para a escola. Não tem um acostamento, as crianças ou elas andam no meio do mato ou elas andam no meio do asfalto. A época de chuva, desce uma aguaceira que vem lá dos bairros lá de cima, Coab, que inunda a rua. As crianças chegam em casas todas molhadas. O descalço, vocês podem ver, o descalço de mato. Se não é um senhor que vem cá, que cuida do jardim para a gente, poda as árvores, não faz mais nada. Mato para tudo quanto é lado, bueiro sem canalização, a água transborda. Lá atrás, os bichos saem tudo lá para trás e vai invadindo as casas da gente. No local já houve diversos acidentes, muitos com vítima fatal. Um deles foi registrado pela TV Campos de Minas em dezembro do ano passado, quando uma jovem de 29 anos estava indo trabalhar na garupa da moto do namorado e foram surpreendidos por um carro. Após se chocar, a mulher foi arrastada pelo veículo e não resistiu aos ferimentos. Tudo aconteceu próximo à escola Fundação Bradesco. Acidentes ocorrem constantemente. O senhor bateu outro dia com o carro ali, passou mal na direção. Bateu no poste, o poste tombou. O que aconteceu? Na hora da gente passar com as crianças da gente para ir para a escola. Imagina se tem uma criança passando ali na hora. O carro atravessou de um lado para o outro. Ia ser uma coisa horrorosa. Então, quer dizer, já morreu uma moça lá na frente, um acidente também. Tem nada sinalizado nas ruas. O menino foi atropelado em frente à Fundação Bradesco. Então, quer dizer, a gente está aqui no abandono. Esqueceram da gente aqui. Na hora de vir pedir voto, né, dona Regina? Eles adoram vir aqui. Então, a gente queria que fizesse o passeiozinho para a gente, botassem o quebra-mola, porque estão abusando, né, Cláudia? Eles estão abusando aqui da rua. Esses caminhões pesados, cheios de escacarecos, ferro velho, sabe? Passa, tijolo, areia, cascate, sem proteção, que já caiu na minha porta, quebrou o ouvido da minha porta da rua. No lugar onde era para ser uma rua, hoje, existe um poço. No lugar dos passeios, mato alto. Um risco para toda a população. Segundo os moradores, a situação não é resolvida há mais de um ano. Aqui, onde vocês estão vendo aqui, essa água aqui era para ser uma rua. O mato está tomando conta. Eles não vêm, não tomam providência. E há muito tempo que está essa água aqui parada. Dengue. A dengue passa na casa da gente para a gente cuidar, mas da própria rua. O prefeito não toma atitude nenhuma. Senhor José é quem faz a limpeza da rua. Cuida dos jardins, construiu uma capela e desentope os esgotos. Segundo ele, a cada ano fica mais difícil todas essas responsabilidades, sendo que está ficando mais velho. É 23 anos. 23 anos, nunca foi cuidado. Eu tenho corrido atrás, vou atrás do prefeito, vou atrás do vereador. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. Eu peço quebra a mola. Fala, não, tem que esperar as fotos quentes. Outra hora, vou lá, não vem nada. Ah, não, tem que esperar parar a chuva. Fala, vai só me enrolando cada vez mais. Agora, se vê a pudruqueira que está ali, vai daquela ave onde eu pus aquelas mesas ali. O povo fica a noite inteirinha ali jogando copo e eu estou fazendo a faxina. E lá naquele esgoto, lá que eu que limpava no braço, agora não entro mais não. Agora eu chamei o meio ambiente para vir limpar para mim. Agora, se eu não limpar, eu vou ter que correr atrás de novo. Tudo o que os moradores esperam é que a prefeitura resolva logo a situação, para que os acidentes diminuam e tenham mais tranquilidade para morar. A gente não pode viver uma vida dessa, porque para que nós pagamos imposto? Por beleza? Nós pagamos imposto para nós termos o nosso direito de reclamar, não é isso? IPTU, imposto de renda. Chegou o papel, a gente está saindo, nem espera, nem vê seu dia para pagar. Já sai, já vai pagar. E quando a gente precisa, a gente não tem nada. É, eu queria fazer um apelo ao seu prefeito, porque na hora de vir pedir voto, vem, a gente aceitou ele aqui, acolheu ele aqui com todo carinho. E cadê a presença dele? Só promessa não dá, seu prefeito. Acorda para o nosso bairro aí, nós estamos te pedindo um apelo, por favor. Lembra de nós aqui, das nossas crianças, que são muitas aqui, o trânsito, os carros passam sem um quebra-mola, sem nada. Então nós te fazemos esse apelo, por favor, olhe para nós.